Passam noites madrugadas, dias e não muda nada, minha vida é sempre igual Tô vivendo sem sentido, um amor mal resolvido, me fazendo tanto mal Sei que não é culpa sua, se agora é a rua, minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder, eu preciso de você, como o ar pra respirar Preciso de você aqui, não dá mais pra viver assim Sofrendo desse jeito, com esse amor no peito, e você longe de mim Preciso de você aqui, não dá mais pra viver assim Prefiro então morrer, se ficar sem você, pra mim já é o fim Passam noites madrugadas, dias e não muda nada, minha vida é sempre igual Tô vivendo sem sentido, um amor mal resolvido, me fazendo tanto mal Sei que não é culpa sua, se agora é a rua, minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder, eu preciso de você, como o ar pra respirar Preciso de você aqui, não dá mais pra viver assim Preciso de você aqui, não dá mais pra viver assim Prefiro então morrer, se ficar sem você, pra mim já é o fim Preciso de você aqui, não dá mais pra viver assim Sofrendo desse jeito, com esse amor no peito, e você longe de mim Preciso de você aqui, não dá mais pra viver assim Preciso de você aqui, não dá mais pra viver assim